Vamos começar a gravar agora, então nós vamos nesse instante, respirando fundo, tranquilizando os nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus pela bênção que nós temos de estudo, este estudo, que aparentemente é um encontro simples, mas pelo que a gente vai ver agora, a gente não tem consciência de um exemplo de uma unidade como essa. Nós vamos pedindo então nesse instante para que a Cláudia faça a prece inicial por nós. Então vamos lá. Vamos calmamente, elevando os nossos pensamentos, os nossos olhos e corações, até o mais alto e rogar a Jesus que esteja conosco, iluminando-nos, protegendo-nos e guardando-nos. E acima de tudo, Senhor, mostrai a cada um de nós o caminho certo a seguir. O nosso objetivo aqui é entender os seus ensinamentos, mas acima de tudo, praticá-los todos os dias da nossa vida. Obrigada. Muito obrigada. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, a equipe de Aniceto está voltando então daquele evangelho que foi feito no campo, na área rural, para casa, porque vai ter um trabalho, trabalho espírita na casa da Dona Isabel. E aí, semelhante ao que a gente já tinha visto, que aconteceu no momento do Evangelho no Lar, a gente vê uma preparação ativa do plano espiritual maior. Muitas vezes a gente não dá o devido valor para um encontro com o Evangelho no Lar, ou um encontro com um estudo como esse, trata como banalidade, como a vontade, ou muitas vezes com a cabeça em outro canto, sem a devida preparação. E aí a gente vê que a participação do plano espiritual é muito intensa. Por quê? Porque não só eles estão vindo aí trabalhar junto conosco, mas também um aspecto de trazer outros espíritas que precisam do aprendizado, da ajuda, da troca de magnetismo que acontece num momento como esse. E aí, outra coisa que é importante a gente perceber, é que toda vez que a gente encontra uma pessoa, ou que se a gente é uma pessoa que tem disciplina, que tem interesse, que tem vontade de fazer as coisas direito, que tem vontade de acertar, que está fazendo a sua reforma íntima, que mostra a atitude de caridade, de ajuda, de devotamento, a presença do plano espiritual maior, do plano espiritual superior, vai estar junto de nós. Agora, como qualquer outro trabalhador, se o meu trabalho é feito mal feito, se eu não estudo, se eu não me preparo, se eu não leio, se eu não faço a minha reforma íntima, e aí eu quero, eu vou, por exemplo, num trabalho mediúrgico, no centro espiritual, mas sem esse devido preparo, qual vai ser o acompanhamento que eu vou estar tendo? Não seja espíritos que não estão tão interessados quanto eu, da mesma forma. Então, aquela verdade de que a gente sempre vai estar andando, com companhias que são semelhantes a nós, é a realidade, aqui no plano terrestre, aqui no campo material, na vida aqui na Terra, e também no plano espiritual. As testemunhas, os nossos amigos invisíveis, vão estar pensando exatamente como a gente. Então, a gente pode ter certeza que se na nossa casa a gente leva o nosso evangelho no lar acerto, com regularidade, com disciplina, com desejo sincero de renovação, a ajuda vai estar lá. E nós nunca vamos estar desacompanhados. Então, mesmo que a gente estava comentando aqui nas últimas semanas, por conta dos feriados escolares, que nem todo mundo pôde participar do estudo, Apesar de terem sido poucos participantes, a Manu, a Fabi, eu, a gente sabe que a gente não era só em três. Três encarnados. Mas quantos será que são desencarnados que estão participando? Quando a gente está na nossa casa, e muitas vezes os nossos parentes não querem participar, também não tem problema. Porque a gente tem que lembrar que apesar do número de encarnados ser pequeno, a gente nunca está fazendo isso sozinho. E aí ele fala aqui, eu achei tão bonita essa frase, que é um sinal de apoio à nossa fé, dizendo que em todos os setores evolutivos, quer dizer, dos mais simples aos mais evoluídos, o trabalhador sincero e eficiente, recebe o recurso sempre mais baixo. Então, aquela mensagem de Jesus, de pedir e obedeirei, de bater e abrissebozar, ela é uma realidade. É isso que o Anissete está falando para o André Luiz. E toda vez que exista uma atividade no bem, também vai haver a colaboração espiritual. E olha só, ele não está falando a atividade do bem religiosa. Ele não está falando a atividade do bem de quem é espírita cardecista. Não. Toda vez que a gente estiver fazendo caridade, trabalhando no bem, nós podemos ter certeza absoluta que nós estamos sendo instrumento da bondade divina. Como ele fala aqui, toda a bondade que sai de nós vem de Deus. A gente funciona como um canal. É claro, que dependendo, a qualidade do nosso pensamento, do nosso comportamento, é como se a gente fosse um vaso, um copo. Esse copo pode estar mais lindo, mais sujo. Mas a água pura, essas bênçãos da caridade, elas vão estar sempre fluindo. vindo de Deus. Aí, outra coisa que ele comenta, interessante, é essa magnetização que é feita do ar. Para quê? Para a proteção do lar. Então, para quem já leu outros livros de André Luiz, que já aprendeu aí a importância do Evangelho do Mar, o que acontece é que, no momento de um estudo, de um trabalho, existe uma equipe que faz uma faxina espiritual. Da mesma forma que a gente se preocupa em tirar o pó dos móveis, em passar o aspirador, em desinfetar o banheiro. Para quê? Para tirar as bactérias que estão aí circulando pelo ar. O plano espiritual cuida dessas bactérias espirituais também. Então, eles fazem essa higienização completa. Tem, inclusive, um livro que fala sobre as fraternidades espirituais, fala das fraternidades dos índios. Tem dois índios que são muito conhecidos, Itapuré e Brogota. E a gente sabe que essa fraternidade dos índios é uma fraternidade que normalmente está sempre ligada a essa parte de limpeza, de desobsessão, de uma parte de limpeza mais profunda. Então, o que acontece no momento antes do trabalho? Acontece essa limpeza, o plano espiritual começa a fazer uma proteção na casa. Por quê? Porque se eu estou expondo o meu lar, se eu estou abrindo a minha casa para que seja feita a caridade, se o plano espiritual está convidando elementos, espíritos que não tem nada a ver com a minha família, ao mesmo tempo que eu estou dando, eles vão estar me protegendo para que a minha casa, o meu ambiente, o equilíbrio do meu lar não seja abalado. A gente sabe que a gente não deve fazer sessão medíunica na nossa casa, muito menos durante um evangelho no lar. Esse tipo de atividade deve se remeter ao centro espírita. No caso da dona Isabel, a casa dela era também, dentro daquela salinha separada, funcionava um tipo de um centro espírita. E por isso, essa preocupação ainda maior de fazer essa divisão magnética dentro do cômodo específico. agora eles falam porque a gente está lidando com a casa da dona Isabel, aqui não vão vir espíritos maléficos, malévolos de verdade. Vão estar vindo espíritos sofredores. Mas por que que eles estão fazendo isso? Para não expor a casa da dona Isabel. Então, por exemplo, se a gente tem uma gripe, a gente consegue tomar um Advil, tomar um Dequil, um Nyquil e curar essa gripe dentro de casa. Agora, se essa gripe vira uma pneumonia, eu não tenho mais dentro da minha casa as ferramentas, a estrutura necessária dos remédios para eu me curar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até um hospital, eu tenho que falar com o médico, eu tenho que tomar remédios mais fortes. Por quê? Porque a pneumonia é muito mais séria. Então, a mesma coisa acontece no caso da enfermidade espiritual, vamos dizer assim. Para aqueles espíritos que estão com uma gripe, nesse caso, a gente vê esses espíritos que não são maus, são mais que ignorantes, têm mais uma viciação de pensamento, se despertaram para a realidade espiritual e muitos deles ainda não têm consciência que morreram. Continuam sentindo as mesmas dores que sentiam enquanto estavam encarnados. Eles têm como se fosse uma gripe. Agora, para aqueles espíritos que fazem parte de falantes do mal, que são realmente focados em desarmonia, em fazer, trazer prejuízo para os outros, esses espíritos vão ser provavelmente levados a centros escritas que têm uma cobertura espiritual, trabalhadores disciplinados, muito melhores do que dentro de um lar. justamente para não expor. Mas a gente pode ter certeza que a cobertura espiritual vai estar presente e vai estar começando muito antes do que o trabalho. Então, por exemplo, o nosso estudo aqui começa às sete e meia da noite, da quarta-feira. Provavelmente, o mentor que cuida do trabalho daqui, desse nosso estudo, chega algumas horas antes. Já traz os alunos do plano espiritual. Todos eles já leram o capítulo, já fizeram a seleção de casa, já existe uma pré-preparação da nossa casa para que durante esses 30 minutos não haja nenhum tipo de distúrbio, nada que atrapalhe o andamento do estudo para a gente. E, finalmente, ele começa a descrever a chegada dos necessitados espirituais. E o mais chocante é o que ele fala que parecia até como era na câmara de Puxa vida, me deu um branco agora nas câmaras de retificação, que era uma reunião de coxos e estropiados. Puxa vida, olha que coisa assustadora. porque como é que pode ter coxo estropiado no plano espiritual se não existe mais corpo? Por quê? Porque está tudo na mente. E se a gente for lembrar, tanto nas câmaras de retificação, quanto até no evangelho e no lar, existiam esses espíritos que chegavam e muitos deles, inclusive, traziam um odor desagradável. Então, onde vem esse odor? Do pensamento. Da má qualidade do pensamento. Essas pessoas, esses desencarnados que estavam chegando aí para o atendimento, mostravam no semblante angústia, tristeza, alguns choravam baixinho, outros choravam alto, uns vinham aí todos empaixados. Agora, se a gente for pensar racionalmente, algumas coisas que a gente já leu aí no livro dos espíritos, uma coisa dessa não faz muito sentido. Mas, se a gente for pensar aí, entendendo que a mente funciona como gerador contínuo, que é a mente que forma a realidade, a nossa realidade, a realidade daqueles que estão ao nosso redor, a realidade que está ao nosso redor, a gente vai entender que se eu fui na Terra uma pessoa hipocondríaca, se eu fui na Terra uma pessoa deprimida, se eu fui na Terra uma pessoa que o tempo inteiro estava tendo problemas e estava infeliz, como é que eu vou chegar do outro lado do mesmo jeito? Se eu não tive consciência de que existe vida após a partida da morte, muitas vezes eu vou chegar lá do outro lado sem entender que eu morri. Eles não entenderam que a morte corporal significaria também a finalização, o final das dores do corpo, porque a dor só vem do corpo, não vem do espírito. Mas essa consciência precisa vir junto com o quê? Com o nosso despertamento, nosso conhecimento. Por isso a importância da gente continuar estudando. Quanto mais a gente estudar aqui e agora, mais fácil vai ser a nossa adaptação no plano espiritual. Enquanto a gente tiver preso, semeando dentro da nossa mente ideias infelizes, de tristeza, de mau humor, de raiva, de desejo de vingança, de rancor, a gente vai estar levando isso junto com a gente. Então, é como se dentro de nós existisse essa prisão, esse peso que a gente vai carregar conosco depois do plano espiritual. Então, esse capítulo serve, então, como um chamamento muito grande para a gente. De novo, a importância do nosso controle, do nosso autocontrole, de termos de emoção, sentimento. lembrar da importância da nossa disciplina no estudo, entender que nós nunca estamos sozinhos, que o nosso acompanhamento vai ser sempre reflexo da qualidade do nosso sentimento, a qualidade mental que está nos envolvendo. E era isso que eu tinha para dividir com vocês nessa noite. Quem quer comentar alguma coisa? Bom, a gente pode começar pelo seu comentário, né, a respeito da seriedade dos espíritos, da sintonia que a gente precisa ter para que a gente possa merecer a companhia deles, né, estar com eles, porque, na verdade, eles vão responder de acordo com o que a gente está emitindo, né, então, se somos sinceros, se somos honestos, se somos verdadeiros, amorosos, igual você disse, a gente não procura fazer isso só na casa espírita, nós somos, né, a gente pega essas qualidades, esses valores e traz na nossa alma, e aí onde a gente vai, a gente pratica um pouquinho do que a gente aprendeu, então, acho que isso é fundamental para o nosso sucesso, né, porque aqui ele fala que a morte não significa renovação, a morte é uma transição, e nós vamos levar a nossa verdadeira face, identidade, quando a gente chega lá, por isso que a gente vê tanto problema aí, né, os irmãos com tanto sofrimento chegando aí na casa da Isabel para atividade, achei muito interessante. isso que ele fala de reunião de coxos estrupiados, é assustador pensar uma coisa dessa, né? Sim, porque como você disse, não existe dor no plano espiritual, porque não tem corpo e está todo mundo sofrendo, meu Deus. Pois é, é porque está tudo dentro da mente, e se a gente for pensar, até isso, a nossa qualidade mental. Muitas vezes, um problema que a gente tem, seja um problema familiar, seja uma decepção que a gente teve, seja um problema profissional, um problema de doença, muitas vezes, a forma como a gente olha esse problema, se altera durante a vida, né? Por quê? Porque o problema, muitas vezes, não muda, mas a forma como eu estou tratando aquele problema faz com que eu sinta emoções completamente diferentes. Então, uma coisa que antes podia me trazer profunda dor, me fazer chorar, de repente, não me faz mais, né? Não, não da mesma forma como fazia antes. Ou, que antes podia me trazer revolta, hoje pode me trazer uma sensação de renovação, de vontade de me transformar, de pensar, poxa, agora eu faria as coisas de uma forma diferente, né? Então, a gente perceber isso, que o poder do nosso pensamento, né? Em relação à dificuldade dos nossos problemas, é a gente que define o volume dessa dificuldade, dependendo da forma como a gente está olhando para eles. Uma coisa que eu queria falar, que vocês estão me escutando? Sim, eu já. Sim, claro, Karina. Duas coisas que me marcou. Primeiro, eu tive um choque, a minha mãe, como alguns de vocês sabem, desencarnou nos três dias. Não sei se eu vou dar conta de falar, mas depois alguém me ajuda. e a primeira vez que eu li o capítulo, eu fiquei meio chocada, porque eu estava muito preocupada com a minha mãe que poderia estar conversando com ela. Mas agora que eu estou escutando aqui, está me dando uma sensação de alívio. E tem alguma casa, tem a casa de alguma Isabel, alguma dona Isabel, que vai ter alguém ajudando ela se ela estiver realmente perdida. Então, acho que coincidência ou não, esse capítulo veio bem hoje, três dias depois. E, enfim, dá uma alívio. Está dando um alívio agora, que a gente está escutando isso, que tem alguém ajudando ela. E a outra coisa que também me fez pensar, também, por causa dos desencarnos da minha mãe, o que a Ana estava falando, nosso pensamento, o jeito que a gente chega lá, do outro lado do caminho, é de acordo com o nosso pensamento, se a gente estava com rancor, com mágoa, depende de como a gente vai estar. Só que, quantas vezes a gente não acha que a gente vai ter mais tempo para trabalhar nisso? eu vou deixar para amanhã ou amanhã eu vou falar com aquela pessoa ou amanhã eu vou fazer isso. Só que essa foi a segunda coisa que eu aprendi agora com o desencarno da minha mãe. Às vezes não tem um amanhã, às vezes é agora. Então, é por isso que acho que ficou muito marcado para mim esses dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de alívio em segundo lugar que é agora. Não tem tempo. A gente tem que trabalhar no que a gente vai levar é agora. E, muito importante esses dois pontos que você trouxe. E, muitas vezes, a gente pode ter perdido essa oportunidade do agora, como você falou. E aí, o que a gente faz? Bom, a gente sabe que o pensamento é energia criadora. Esse é o conteúdo do estudo dessa noite. Então, mesmo que, por exemplo, eu tenha perdido a oportunidade de pedir perdão, de me ajustar, de falar coisas que eu queria ter falado para alguém, ou ter feito coisas que eu queria ter feito para alguém, através do pensamento, através da prece, eu consigo atingir aquelas pessoas que eu gostaria de ter falado isso. Se, por exemplo, eu gostaria de ter feito o bem para alguém, seja meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, enfim, eu não tive essa oportunidade e hoje eu não consigo, mas, passa por outra pessoa. Não perca a oportunidade de fazer isso. Por quê? Porque todo o bem que a gente faz serve em benefício de nós e do outro também. E uma coisa que a gente pode fazer é pensar, bom, então, toda essa caridade que eu estou fazendo aqui para essa pessoa, senhor, que possa ser levada em benefício de fulano de tal, que eu gostaria de estar fazendo por ele, mas eu não posso. Então, leva esse sentimento de amorosidade, de carinho para esse indivíduo. Onde que é que ele esteja? A gente lembrar que a prece tem um alcance tão grande. Quando André Luiz estava no livro Nosso Lar, ele tem curiosidade de saber quantas pessoas cesaram por ele, né? E aí, ele fica meio chocado de saber que não teve muita gente que rezou. Ele estava esperando que fosse rezar a esposa dele, né? O filho dele, não teve. Tiveram duas pessoas que rezaram de verdade para ele. Uma foi a mãe dele, que graças à mãe dele, que a mãe dele, a gente não sabe nem o nome dela, ela só é a mãe dele, foi graças a ela que e Clarencio vai até o umbral resgatar o André Luiz. A outra pessoa que faz prece por ele era uma paciente que ele atendeu de graça, sempre com muita má vontade, porque ele era muito importante, ele era muito culpado, mas já que a pessoa estava ali, ele atendia. e essa pessoa ficou com um sentimento de gratidão muito grande por ele. E o poder da prece dessa paciente mudou a realidade espiritual dele. Então, a gente não tomar como uma coisa pequena, né? Tem muita gente que fala assim, ah, quando não tem mais nada para fazer, mas o jeito só é rezar. Não. A prece não deve ser a nossa última ferramenta. Sim, a primeira. A prece é uma ferramenta muito poderosa. O exemplo disso está nesse capítulo, antes da reunião, porque tem duas ou mais pessoas se reunindo para estudar o evangelho de Jesus e existe uma seara de tarefeiros, de trabalhadores de Jesus que estão ali tomando conta daquele carro. daquela casa, daquele lar, daquela família, protegendo aquela família. Então, apesar da Dona Isabel não ter consciência disso, a proteção está ali. Então, a gente não colocar em dúvida nunca o poder da prece. Não desanimar. Continuar aí rezando por nós, rezando pelos outros, encarnados, desencarnados, sempre, né? Para a nossa melhora e para a melhora do outro também. quem mais quer comentar? Eu queria aproveitar a oportunidade antes do comentário, só de convidar você, Karina, se você quiser depois fazer uma prece especial para a sua mãe, eu me proponho a fazer conosco depois do estudo, tá bom? Obrigada, Karina. Eu acho que é uma ótima ideia, a gente faz isso sim. Ótima ideia, Claudia. É uma coisa que eu também que me chamou atenção nesse livro e que vem reaparecendo em vários livros do André. Desculpe, eu interrompi alguém. Eu tô aqui, tá me ouvindo? Sim, pode falar dele. Então, uma coisa recorrente nos livros de André é a respeito dessa questão do apego à materialidade que você comentou, Ana, de quanto a gente sofre, de quanto a gente sente mesmo depois do desencarno. Eu fiquei pensando comigo que isso é uma coisa que eu acho que deve começar a ser trabalhada aqui de qualquer forma e eu acho que no momento em que você toma consciência que essa vida é passageira, talvez fique mais fácil, mas às vezes a gente diz que toma consciência e na verdade não toma, né? Porque aí quando desencarna tá ali a dor, tá ali o sofrimento, tá ali a angústia, tá ali o rancor, do mesmo jeito, assim, pra mim isso é um desafio de fazer, dizer o que vai fazer e realmente fazer e como fazer e como chegar a esse desapego, como começar esse desapego material, a matéria, material em todos os sentidos, e bens e depois a matéria, a matéria corporal. Eu acho que isso é um exercício particularmente falando bem, bem difícil de como realmente enraizar isso dentro da gente, enraizar isso no espírito, enraizar isso na mente, né? No pensamento. E eu acho que só através de prece e pedir ajuda, né? O mentor, eu acho, aqueles espíritos amigos, que nos ajudem a fazer esse desapego, não é? Porque é tão difícil fazer sozinho, né? isso foi um dos pontos que mais me chamou atenção. Como fazer isso, meu Deus? Como fazer isso? Como realmente se desapegar de uma forma que você não leve tanta carga? Porque alguma, né? Devido ao nosso nível de seres imperfeitos ainda, alguma vai ser levada. Eu acho que isso é inevitável. Mas que não leve tanta, ou que deixa pior, ou que leve, né? A gente gosta tanto de ter coisa que a gente tem até doença, né? A gente fala a minha diabetes, a minha artrite, a minha dor de cabeça, né? E, então, até isso, né? Então, tem coisa boa que a gente acha que a gente é dono, seja a minha mãe, o meu marido, o meu filho, que não é nada nosso, a minha casa, o meu carro, a minha beleza, não é nossa. É a hora que a gente vai e fica tudo, né? Então, como você falou, Deise, esse exercício de desapego, né? De entender que tudo é passageiro, é um exercício diário, de novo, de reforma íntima, de conscientização, né? Alguém tem mais algum comentário? Antes que a gente encerre. O último aqui, Deise, eu queria te sugerir uma coisa bem legal. A gente tem agenda pra tudo, pra escola, pro trabalho. Vamos fazer uma agenda espiritual, que, de repente, a gente pega uma coisinha por mês, por semana, por dia, por hora, e vai trabalhando, né? Pra mudança de hábitos. Porque fica muito, a gente tem muita coisa pra melhorar. mas se a gente colocasse em pedacinhos pequenos, né? Bem, bem digestivo, assim, dá pra fazer. E a gente vai colocando aquilo no nosso dia a dia. Porque senão a gente fica muito chateado, né? Puxa vida, mais uma encarnação e a gente tá aí, cheio de defeitos, cheio de problema, voltando pro plano espiritual do mesmo jeito que a gente chegou aqui. E não é assim. Nós estamos todos evoluindo, mas a gente pode sempre fazer mais. Então, eu queria sugerir pra todos nós aí, fazermos uma agenda espiritual aí, bem simples, coisinha pouca, né? Mas como assim, Cláudia, desculpando. Assim, vamos lá, a gente tem uma meta. Vamos virar, focar em uma coisa que a gente sabe que tem que melhorar e aí a gente fica martelando nela todos os dias. É isso que você tá se referindo? Eu acho que primeiro é a gente ponderar pra ver onde que tá as nossas dificuldades, os nossos tendões de Aquiles. Aí, quando a gente reconhece as nossas dificuldades, a gente tem visão aonde a gente pode ir, porque somos todos diferentes. Mas, começando a cada dia, porque a gente deixa sempre ah, eu ainda sou imperfeito, eu ainda tô com orgulho, com vaidade, eu ainda falo mal dos outros, né? Então, então assim, qualquer coisa que venha à sua mente, fala, esse mês eu vou trabalhar o meu orgulho. em todos os sentidos, em todos os sentidos, no meu lar, no meu trabalho, no trânsito. Aí eu vou pegar o que que é o orgulho? Vai lá no sonar, procura o que que é. E aí, aplicação. Então, resolve, toma essa vontade interna e dá pra ela aquele copo d'água. E aí, a gente pode, né? De repente, a gente pode estar até falando depois sobre o que que a gente poderia fazer. Tem muita coisa legal que a gente pode, assim, como que brincando a gente vai se transformando? Sem impor. Porque quando a gente se impõe, a gente não faz. Né? É, tem que ser pra fora. A transformação tem que ser vivendo. Obrigada, Cláudia. Quero sim, depois eu falo com você. Obrigada. Obrigada pela dica. Nós vamos assim, agradecendo mais uma vez o plano estreitão maior pela oportunidade de estudo dessa noite, pelo nosso grupinho que tá aqui juntos há tantas semanas, há tantos meses. Pela oportunidade de estudo, pedindo a Cátia que faça a prece final por nós. Vamos então, agradecendo nesse momento tudo o que foi nos passado através da Ana, através de suas palavras esclarecedoras, através de nossos amigos espirituais e mentores que nos intuem em cada momento, pedindo o Senhor para que o Senhor nos fortaleça nas nossas vontades, nos nossos propostos de melhoria, de reforma íntima. Nos ajude a melhorar aquilo que já identificamos, que possamos aos poucos corrigirmos e que o Senhor, em sua misericórdia, possa nos perdoar pelas faltas cometidas e nos mostrar o caminho que devemos seguir. A certeza de que, com a sua misericórdia, não só aqueles que estão aqui encarnados, mas também aqueles desencarnados estão sendo ajudados, assistidos a todo momento, na segurança e na certeza de que Deus não deixa ninguém desamparado. Então, vamos agradecer mais uma vez e pedir que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E... 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 Obrigado.